E aqui em Três Lagoas, gente, três unidades de saúde, inclusive, vão passar a atender em horário estendido a partir desta semana. A Tati Simo, ela tem os detalhes sobre essa ampliação no atendimento das unidades de saúde aqui de Três Lagoas. Tati, é com você. Três unidades de saúde passam a atender em horário estendido a partir dessa semana em Três Lagoas. Uma delas é essa daqui. A medida vale para os moradores que apresentarem sintomas de dengue ou da Covid-19. E isso é um esforço para não sobrecarregar o Hospital Auxiliadora e a UPA. Em média, mais de 300 moradores são atendidos com suspeitas da Covid em Três Lagoas e fazem exames todos os dias. A partir de agora, as unidades do Santa Luzia, a do São Carlos, onde estamos, e da Vila Alegre vão funcionar das 6 da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Outras quatro unidades de saúde já funcionam em horário estendido, porque fazem parte do programa do Governo Federal, o Saúde na Hora. É o caso das unidades de saúde do Interlagos, Santa Rita, Vila Aro e Vila Piloto e Paranapongá, que atendem das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite, desde outubro de 2019.